São poesias feitas, dia 13, 13 de setembro, 1999. Saiu da minha vida assim como entrou, e de todas as saudades que sentia antes, ela se multiplicou, essa saudade, minha saudade multiplicou, e hoje estou a perambular por aí, você disse que voltava e nunca mais voltou, você disse que me amava e até hoje nem ligou, estou assim sofrendo por ti, minha amada, estou assim nessa estrada, nessa solidão, morrendo aos poucos estou, e cada manhã, minha madrugada sem sono, a cada dia, ela está aqui, sei que a solidão, faz-me sofrer, eu estou, sem ti, amor, volta aqui, Vem viver comigo, o bastante pra dizer...